Durante as últimas décadas, algumas questões recorrentes têm sido debatidas em todo o mundo. A saúde, o envelhecimento e a qualidade de vida. Na nossa realidade atual, o mundo está repleto de pessoas doentes, fracas, usuárias de medicações paliativas e não tratam da causa dos problemas. Apenas alimentam uma péssima qualidade de vida e, na maioria das vezes, uma dependência química ou psicológica. Diariamente somos bombardeados por informações que nos fazem acreditar que estamos no melhor caminho. Mas isso é um ciclo da falência. A falência da sua saúde e da sua qualidade de vida. Eu, por exemplo, durante muito tempo vivi dessa forma, acreditando em um tipo de saúde onde eu era apenas mais um. Enquanto isso, tomava medicamentos que me faziam mal. Bom, meu nome é Wallace Lima, eu sou o fundador da Saúde Quanto, que é um projeto de vida que, nos últimos 10 anos, vem realizando um trabalho de conscientização e de transformação em diversos níveis da saúde e qualidade de vida integral. Nós trabalhamos com as pesquisas mais recentes nas áreas da física quântica, da epigenética e neurociência para mudar a vida de milhares de pessoas. Esse nosso movimento quântico já ajudou homens e mulheres de diversas partes do país e do mundo. A nossa mensagem impacta mensalmente mais de meio milhão de pessoas nas mídias sociais, em mais de 50 países de todos os continentes. Muitas pessoas não acreditam, desdenham dessa realidade de fato. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. No entanto, é bem melhor ter uma vida com saúde do que viver dependente de medicamentos químicos. Pense nisso. A falta de conhecimento sobre esse tema é uma das principais razões pelas quais as pessoas não buscam novas oportunidades para mudar sua condição atual. Assim, permanecem repetindo os mesmos erros e dando as mesmas desculpas. No entanto, casos reais de curas naturais, aliados a esses novos conhecimentos, acontecem todos os dias. Por essa razão, nos últimos 10 anos, realiza o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. É um evento presencial que reúne as bases científicas da medicina do futuro, com grandes nomes da física quântica, neurociência e epigenética, e as mais recentes pesquisas e estudos da saúde integral e tecnologias da saúde. Junto com o Simpósio acontece a Expo Quanto, que é uma feira com exposição de produtos e serviços de saúde preventiva. E para que você entenda mais e fortaleça a sua compreensão do que é esse novo modelo de tratar e prevenir doenças, a fim de consolidar uma nova proposta de promoção da sua saúde, mas voltada para as curas naturais, e estabelecer um padrão de qualidade de vida baseada em princípios sustentáveis, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sei que temos grandes desafios, e o maior deles é a falta de conhecimento e acesso a esses assuntos. Mas a melhor ação para resolver isso é mergulhar nesses novos conhecimentos. Isso vai fazer você aplicar as teorias na prática, vivenciando essas mudanças na sua própria vida cotidiana, e conhecer fatos reais que aconteceram com pessoas comuns, e que podem nos dar uma luz e orientação de como devemos seguir na melhoria contínua da nossa saúde. O Simpósio de Saúde Quântica e Qualidade de Vida é para você, que deseja estar em outro patamar. É para você que quer viver com mais qualidade, saúde e prosperidade, que deseja uma vida com menos aborrecimentos e mais prazer. Se você quer estar em busca de conhecimentos inovadores, que possam transformar a maneira como você vive, que possam melhorar a sua saúde e a qualidade de vida. Se você quer um verdadeiro encontro de transformação, que vai te ajudar a superar as crenças, padrões emocionais e hábitos que sugam a tua energia, bloqueiam a tua felicidade e prosperidade, que te adoecem, então, você deve estar no Recife, no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que será realizado no Classic Hall, uma das melhores casas de eventos da região. Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, são três dias, de sexta a domingo, este é o maior evento do mundo sobre o tema, e reúne alguns dos mais revolucionários pesquisadores da atualidade, profissionais de saúde, terapeutas do Brasil e do mundo, alinhados a uma perspectiva integral do ser humano. Nesse evento, teremos 19 palestrantes. Alguns deles vão viajar mais de 30 horas para estar no Recife com você. E para que você conheça mais sobre todos eles, na nossa página reunimos informações preciosas para te ajudar. No entanto, eu quero falar por que esse evento é para você. Não importa se você é ou não um profissional da área de saúde, o que importa é o quanto o simpósio pode mudar, transformar a sua vida. O 5º Simpósio é para todas as pessoas que desejam aprender a usar a mente, o corpo e os recursos naturais para se empoderar e viver uma vida integralmente saudável, profundamente feliz e plenamente próspera. É para você ter um verdadeiro encontro de transformação, um salto quântico, que vai te ajudar a superar as crenças, padrões emocionais e hábitos que sugam a tua energia, bloqueiam a tua felicidade e prosperidade e te adoecem. Como vai ser o simpósio? Serão três dias no Recife, dias 20, 21 e 22 de outubro. Teremos palestras durante a manhã e a tarde. E se você desejar aprofundar-se ainda mais nos conhecimentos apresentados à noite, haverá workshops com os palestrantes que vão acontecer paralelamente à programação. Além do simpósio e workshops, você vai ter acesso à ExpoQuantum, que é uma feira de exposição com fornecedores e serviços e produtos da área para que você tenha acesso ao que existe de mais saudável e melhor para a sua saúde. E este ano preparamos uma grande novidade, o SPAR Quântico, com atendimentos terapêuticos gratuitos para que você experimente todos os benefícios das práticas difundidas no simpósio. Bom, aqui você já começa a imaginar o quanto estamos cuidando para te empoderar com tudo o que existe nesse campo da saúde quântica. Por exemplo, tomamos o cuidado de fechar parcerias com a rede hoteleira, com descontos especiais para qualquer categoria de hotel que você desejar. Se você não vier e ficar na casa de um amigo ou parente, quero te lembrar também que Pernambuco é um grande anfitrião. E você pode aproveitar antes ou depois do simpósio para conhecer as belezas naturais, a cultura maravilhosa, a história e a gastronomia da nossa terra. Além dessas parcerias, fechamos um acordo com a Agência de Turismo 2G Eventos, que montou pacotes específicos para a sua vinda também. Isso se você não desejar ir direto nas companhias aéreas e adquirir a sua passagem. Já existem vários grupos sendo montados de várias regiões do Brasil e do exterior que virão para o quinto simpósio. Quero te lembrar ainda que as inscrições estão sendo feitas por lotes. Nós já fechamos o primeiro e o segundo lotes e, à medida em que as inscrições forem acontecendo, as vagas vão diminuindo. É importante você tomar a sua decisão agora para conseguir o melhor preço e ter tempo de planejar bem a sua chegada. O evento vai acontecer no Classic Hall, um lugar com excelente infraestrutura que vai acomodar todo o quinto simpósio de forma muito confortável. Você deve estar se perguntando sobre o preço. A minha pergunta para você é quanto vale o seu bem-estar e a sua saúde? Eu concordo com a sua resposta. Não tem preço. Mesmo assim, criamos uma condição especial de parcelamento em até 12 vezes no cartão. Para se inscrever é muito fácil. Aqui abaixo tem um link e, ao clicar, você vai ser direcionado para uma página com mais detalhes, onde poderá realizar a sua inscrição de imediato. Mas, se você tem alguma dúvida, pode clicar aqui embaixo em algum botão onde você pode deixar seu nome e telefone, que eu vamos ligar diretamente para você. E, ainda mais, tem um chat aqui que funciona no horário comercial para tirar as suas dúvidas na hora. Bom, gente, então é isso. Eu encontro você em Recife, 20, 21 e 22 de outubro. Até lá! O Recife vai se transformar na capital quântica do país. Dias 20, 21 e 22 de outubro, acontecerá o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Os conhecimentos científicos inovadores que fundamentam a medicina do futuro, grandes nomes da física quântica, neurociência e epigenética, as mais recentes pesquisas na área da saúde integral e tecnologias da saúde, feira de exposições de produtos e serviços na área da saúde preventiva, convidados internacionais. Marque na sua agenda, você tem um encontro com a sua transformação pessoal.